Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar com vocês umas maquiagens que eu recebi aqui Tem maquiagem da Tracta, da Maybelline, da Ruby Rose Vou usar na ordem que eu me maquio Eu recebi da Tracta dois lip balms Esse daqui que é esfoliante E esse daqui que é só pra hidratar e proteger Que tem óleo de argã e manteiga de karité O esfoliante tem o que? Extrato de bambu Deixa eu ver como é que é Ah, ele é assim, ó Deixa eu ver Cadê? Não tô sentindo, deixa eu olhar não Agatha Ai, que top Nossa, agradável eu sentir Gostei Parece que tem tipo um açucarzinho Hum, ali é bem prático Tá, aí o próximo produto que eu recebi da Tracta foi esse primer facial, não Facial Glow Luminosidade, suaviza a aparência dos poros dilatados Oil free pra todos os tipos de pele Tá até lacrado, gente Ele é bege Parece o primer que eu tenho da NYX Vamos ver Ih, ele é bege com brilho Olha, gente Tá iluminando o rosto mesmo Não me diga Vamos ver se ele vai ficar seco Gente Muito legal A pele tá sequinha Mas ao mesmo tempo tá iluminada Gostei muito Muito bom Deixa eu ver se disfarçou meus poros também Deixa eu ver se disfarço os poros É psicológico Suaviza a aparência dos poros É que eu olhei o negócio Passa 5 minutos e eu esqueci os que eu li Muito legal Pronto, gente Pele feita Agora Vou dar o restante dos produtos aqui Ver se primer fix pra sombras da Tracta Sinceramente Eu não tenho questão de usar esse tipo de produto, não Já usei aquele da Ruby Rose, mas Não fedeu nem tirou Ih Tá tirando o meu corretivo Será que eu botei demais? Ou é porque ele é muito molhado? Bom, tirou um pouco do meu corretivo Tirou Ih É assim mesmo? Bom, a princípio me estressou um pouco Agora Ui Eu tenho essa caixa aqui de Ruby Rose Com todas as paletas novas que eles lançaram Quais paletas? As novas Gente, eles lançaram muitas paletas Que isso? Tem essas daqui desse tamanho Eu não vou mostrar todas porque não é um vídeo pra É... pra Ruby Rose Tipo, pra mostrar os produtos Eu tô testando vários aleatórios Vou escolher qualquer uma aqui Tem paleta só de sombra brilhosa Tem paleta que mistura as duas Meu Deus Vou pegar essa daqui mesmo Dei Pnotic A Ruby Rose não para, né? De lançar produto Que disposição Será que o dono da Ruby Rose é geminiano? Porque não para aqui Cai o plástico É meio assusto Olha, tem... Cheirosa Tem... Tem sombras mate E tem sombras brilhosas E vem também aqui, ó Aquele fixador de sombras Que vem sempre nas coisas da Ruby Rose Mas como eu passei isso daqui É, até que secou Agora ficou legalzinho Mas tirou o que eu tava embaixo O que que é que é um pouco hoje a pálpebra? Vou vim com essa sombra aqui Vamos ver Não quero me decepcionar, hein Por favor, Ruby Rose Não seja aquelas sombras que você É pigmentado quando esfuma some Ó Por enquanto tá me amelhando Vamos ver Não está sumindo Agora eu vou vim com essa sombra aqui Eu queria usar essa daqui azul Será que vai combinar? Provavelmente não Era pra eu ter testado antes Na maquiagem Mas vocês sabem que o vídeo de maquiagem Não tem como Porque eu tô testando a maquiagem na hora Ia perder a graça Tô achando ok A pigmentação tá ok Tô esfumando Não tá sumindo também Inclusive tô achando melhor Do que aquelas redondinhas Eu odeio fazer isso Eu odeio fazer isso de testar maquiagem na hora Eu não sei o que que eu vou fazer no olho Eu tenho que planejar as coisas antes Vou vir agora com esse aqui em cima Tá fazendo alguma diferença? Acho que não Ah tá Vou pegar essa cor aqui Será que vai ficar ruim? Meu Deus Não, não vou pegar essa cor Sabe por quê? Depois eu vou testar o negócio da Tracta Por cima Não vai combinar Cancela Vou pegar essa São aquelas sombras Amanteigadas São super hiperpigmentadas Eu só não gosto de botar essas sombras com pincel Não curto muito não Gente, eu já descobri o que fica fazendo barulho lá fora É a bomba que colocaram aqui Já que eu acho que fica bem do lado da minha janela Que ódio Olha, gente Tá aprovado a paleta Gostei até mais do que os redondinhos Agora eu recebi da Tracta As sombras em pó deles Eu vou pegar essa daqui Que eu acho que é a que vai combinar Que é a cor bronze Gente, eu tô ajudando a menina aqui E gravando Vem com um dosador, ó Aqui diz que é sombra em pó Mas parece... Não, não é Parece um pigmento Nossa, é bem brilhosa Vou aproximar pra vocês verem a diferença de uma pro outro Nossa, muito linda A gente já parou na minha sobrancelha Que eu não fiz essa semana Olha, muito linda Vou fazer aqui a parte de baixo Ah, vou fazer na frente de vocês É, vocês sabem Aquela novelinha Aquela coisa básica Falei pra vocês que eu tô fazendo autoescola Quem me segue lá no Instagram já viu É, amanhã de manhã eu vou pra autoescola Vou gravar um vídeo depois Contando minha experiência Velha do jeito que eu tô Fazendo autoescola Horrível, gente Borretudo Decide mais Não era pra ter decidido isso tudo, não As outras cores Tem rosa Tem... não Tem um rosado Um branquinho E um mais dourado A próxima coisa que eu vou testar Eu não sei se vai dar muito certo É esse rímel aqui da Maybelline Que é o The Falsest Push Up Drama O aplicador dele Acho que eu não gosto muito de testar rímel assim em vídeo Porque não dá tempo dele engrossar, né Foi esse rímel que teve uma polêmica aí Uma época Que as blogueiras fizeram propaganda dele Olha, até que ele tá dando resultado É a primeira vez que eu tô usando Olha, gente Até que tá rolando a primeira vez que eu tô usando Realmente Ela chama bastante atenção Assim Acho que se eu tivesse sem sombra Meus cílios estariam aparecendo muito Só que eu reparei que Se você fica passando várias vezes Vai ficando, ó Engrovinhado, assim Os cílios Mas eu reparei também que Esses meus cílios desse olho aqui Eles são problemáticos Desse não ficou não Mas desse tava querendo ficar Empelotado Então eu não sei se o problema Meu soro é a máscara É uma boa ideia aí De maquiagem sem cílios Dá pra usar de boa Porque eu não gosto de colar cílios puxiços Agora eu tenho essa caixa aqui de Maybelline Que eu vou escolher um batom Pra usar com vocês Eles mandaram vários da linha Super Stay Vou usar esse daqui Que é a cor Esse nome gigante 50R402 Ah não, tá aqui embaixo 80 Cor Ruler É tipo Um vermelho Meio Não sei explicar não Diz que esse batom dura Quantas horas? 16 horas? O pior é que eu acho que dura mesmo, gente Que ele tem um grude Acho que vou fazer um vídeo testando 16 horas de batom Pra ver se ele vai ficar Olha como é que é o pincel dele Ajuda muito na hora de aplicar Fiquei com a boca igual Não tem nada pra dar pra ser nada Ali Gente Que contorno é esse que eu fiz? Gente, eu passei o batom golzinho Minha cara Tá horrível Não a cor do batom O contorno que eu fiz Tá uma porcaria Então, esse batom Eu já testei ele Há muito tempo atrás Ainda não tinha ele no Brasil Ele tem um grude, ó O seu lábio fica colando Gente, eu passei muito fora da boca Ele é assim Ah, deixa Ó Por isso que ele dura A sua boca fica colando Ó Por último A roupa Susto Achei que tivesse derrubado a sombra em pó Vou até tirar aqui de perto de mim Achei que só comprei Ruby Rose lançou iluminadores em pó Eu vou escolher um aqui Esse daqui não Se não vai dar pro meu tanto de pé Vou passar esse que é rosa Vamos embora ver como é que fica Ele vem assim A embalagem E eu só consegui olhar pra minha boca toda torta Aqui o dosador Igual pó É rosa Rosa mesmo, gente Será que vai ficar rosa na minha cara? Pensei que já se caí do meu colo Tá aqui Esse tipo de iluminador Chama muito mais atenção do que iluminador prensado, né? Vocês sabem É muito chamativo Gente, eu passei demais Tem que tomar cuidado Exagerei Gente, eu exagerei muito Socorro Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Deixa aqui nos comentários Qual foi o produto que você mais gostou Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau